Olha, Belinha, faltam nove figurinhas para eu completar todo o álbum do Brasil. Pai, 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 você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Eu não sei. É dia dos pais. É dia dos pais. E o seu presente é? Rufem os tambores. Qual que é o presente? Eu vou dizer sim para tudo que você pedir. Vai dizer sim para tudo que eu pedir? Ah, então faz um chimarrão para mim. Chimarrão? Essa é fácil. Só um minutinho, pai. E para a gente fazer um chimarrão, nós vamos precisar de uma cuia. Nós vamos usar também uma bomba. Mas não é bomba explodir, calma. É bomba para o chimarrão. E erva mate. Pronto, agora eu vou levar lá para o papai. Pronto, pai. Aqui está o seu chimarrão. Que legal. Obrigado, minha filha. Vai querer mais alguma coisa, pai? Bem que você podia fazer um bolinho para acompanhar com o chimarrão. Boa ideia. Pode ser. Um bolinho. O bolinho? Só um minutinho. Bora. Mas que barbaridade essa minha filha é bem prendada. Fez um chimarrão bagual. Bolo? Eu só sei fazer bolo de caneca. Vai esse mesmo. E eu vou precisar de uma caneca, 4 colheres de farinha, 2 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de açúcar, 1 colher de chá de fermento, 1 ovo, 4 colheres de leite e 1 colher de azeite. Agora é só levar um minuto no micro-ondas. Pronto. Parabéns. Opa. Bolo com chimarrão. Espera aí, velhinha. Não vai comer isso aí. O velhinha não pode comer. Já tomei o chimarrão. Já comi um bolo. Acho que vou ter que perder algumas calorias. Mileninha! Mileninha! O que foi, papai? Eu tenho que fazer algum exercício para perder algumas calorias. Ah, você quer fazer exercício? Então vem comigo. Segura aqui, pai. Pronto. Vamos lá. Pronto. 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 Eu vou aprender a andar também? Tá pai, eu vou te ensinar agora, dá a mão, agora sobe em cima, vai. Agora, vamos lá. Legal! Isso! O cara vai sozinho! Ajuda! Dobre, dobre! Nossa, eu jurei que estou lá para baixo. Ai, que susto. Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! E é muito fácil dar de skate Vai! Eeeeh! 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 Uhuu! Uhuu! Eeeeh! Eeeeh! Ai meu Deus! Eeeeh! Cansado? Ah, eu estou cansado! Uuuu! Não, não, não! Agora é hora de pular a corda! Bora, bora! Vai! Vai! Só uma vez! Será que eu sei de pular a corda? Não, não, não! Tem que saber! Aí! Meu Deus do céu! Parece uma criança de 10 anos! Vai! Tem que fazer um pé depois do outro! Assim, ó! Assim, entendeu? Vai! 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 Masfei de frente! Ai! Chega de pular a corda! Agora! Vamos jogar bola Bola? Não, não! Não! Rápido, onde que a água leva? Escolhendo a onda! Pega, pega! Tá vindo onda, tá vindo onda! Corre! Salvamos! Ai, deu de show da bola Que tem muito vento, a minha bola ainda vai voar E ela é tão bonitinha, amarelinha Não quero! Vamos pra casa que eu tô cansada Bora, só abrir no skate Tudo bem? Como é que é seu nome? Helena Helena? Clara? Obrigado! Me deixou pra tirar foto com o fã Quase que mato o pai dela, mas é brincadeira Dá um joinha pra mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça Não se esqueça De se inscrever no canal Uau!